O Antônio é o Chimamango. Oitonado é o R$ 200. O name é o Chimamango. O 1, 2, e o Chimio que ganha. O Cidio é o Machinao. O 26 é o Machina. O 5, 10, e o Lúmero é o Chimamango. O 7 é o Capitinho, o Chimamango. Chimil, o Steph! O que é o Chimamango? O Chimamango é o Chimamango. Vamos lá, vamos ver. Vem, chote. Vem, vem, chote muito, irmão. Não vai, não vai, não vai. 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 Vai parar, mostra agora. Aquele seu nacional, um dos efeis, já fica sendo aviso. Ela está. Nacional, um dos efeis, já fica sendo aviso para o Papa e espera. Nacional Iniciante deve ser aviso. Eu te faço mais uma efeis também que eu resolvi com a rede Bureau. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Deixa a palavra, é essa a palavra dela. Deixa a palavra. Deixa para salão, um dos efeis doutores de Gremanンチ ambas¨. Leandro Mandell, em marcada strega. É Raw Letras, Zuha Theater, Senna. Só vã, não vai. Menos deіzão, Caulde. Cíceros Bom, vamos lá. 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 O perto do frente do inglês, que é lá, lá em cima do carro, nao em cima do carro. Onde o inglês? Onde? De cima a vez, em cima do carro. Onde o inglês, o que me deu colocar? O segundo colocado, o que eu? Onde o inglês? Escutei os caras de roca, vocês me darão graças, só dar o seu caminho acerto, e balão dos meus dedos e os caras de roca. Eu vou dar o seu caminho, para o seu caminho, caralho da sete, eu vou me ver, você vai passar, já o domingo de caro ali, vou me ver se eu pego até os meus amigos, só passar para o meu seu que posso me ajudar o seu caminho, eu vou me ligar na cidade de Costeira, eu vou me ligar na cidade de Costeira, fazendo um teste no circuito de motoclones. Décimo, claro, na realidade. Décimo, claro, o grande motoclone de pescoira. Eu quero convidar você que o desenvolvimento de uma nacional tem a ordem da série de testes do atalho, do jetpack e equipe em alocação de aciclórios mais de R$ 200 mil em premiação. Próximo final de semana em pescoira terminou. Agora que você em pescoira ferramenta eu quero convidar você também para 29 de 30 na cidade em pescoira na cidade eu quero trazer na última só que eu vou mais acertar na cidade eu quero cuidar agora eu estou me acertando, eu não ia eu estou me acertando e eu vou dar já estou ficando ali a rua de reciclórios eu havia estava para não por isso B Sing tem que passar agora eu passei ele na fondos de novo e é para do Principio do Centeno de A Natürlich O que é isso? de qualidade do ingresso e vindo para você no seu cartão de crédito hoje vai ter uma liga o Iphone de qualidade você faz um amigo Iphones, aqui e aqui você passa por hoje o maior que não é dessas que o serviço está em dia nós sim queremos de qualidade já perdemos a última volta com a liderança da prova é porque tem menos semelhante para a próxima vez eles pegam a nação de um ano depois o início do desert o garoto do seu serviço do seu marido o garoto da poivada da terceira tranca poivada ele vem para o especialista do seu cartão o garoto do seu marido o garoto do seu marido o garoto do seu marido ele vem para o agradecimento por tudo que vocês têm o primeiro amigo do Oeste do Oeste ele passa o combinar o mesmo personamento para ver os apósitos de vocês olha a gente e o entrega a cidade está no outro mas também o remonte , mas também está na estação que ele vai só sobre o concurso porque ele em A 111 também passa com a Bandeira de Mato até se envelhecer lá. O Anderson da Lívia também finaliza com a Bandeira clarecolada. E a Bandeira também vai ser no definto e brancamente amado. O Alexandre de Mato Sabeque também finaliza com a Bandeira de Mato de Mato de Mato de Mato de Mato de Mato de Mato. A 117 centímetros de mema, Márcio Abacado de Nox, Comercial Nox. A Bandeira de Mato 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 Obrigado.